They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're a royal, you're a royal, you're more than one together However you go, ever and ever after high E é assim que se faz Como capitã da equipe Royal e futura rainha de copas Eu ordeno que vocês vençam os Rebels Mas estamos tentando e não somos muito boas nisso Lizzy, por que não faz um discurso encantadoramente inspirador? Tá bom, jogue melhor ou... Corta sua cabeça! E Briar, corta sua cabeça! E Blondie, eu gosto! Isso não tá nada certo Se continuar assim, nós desistimos Até mais, Lizzy Ótimo Alder, seu favorito é um boninho vegetariano Oh? Lizzy, sabe, se você quer ter mais amigos Talvez não devesse agir assim... Oi, dá licença, você pode me emprestar o sal? Não! Corta minha cabeça! Lizzy, por que sempre tem que gritar? Minha mãe disse que é a única maneira de governar os seus súditos Nós não somos seus súditos, somos seus amigos Ei, quando é que você falou com a sua mãe? Ela me deu um baralho de instruções diárias para o ano inteiro Siga minhas palavras, vou ficar de olho Ser uma royal Não quer dizer que temos que fazer exatamente o que os nossos pais fizeram Gosto de pensar que os detalhes nós fazemos Minha mãe disse para eu seguir suas palavras Mas, ela não disse em qual ordem Verdadeiros amigos e não súditos Eu vou governar do meu jeito Ei, meninas Bom, eu tenho agido um pouco errado com meus amigos Me perdoam Mas é claro Peguem um martelo e vamos mostrar aos Rebels quem manda aqui E cortem a minha cabeça E cortem a minha cabeça